Música Oi meu chuchu Música Como é que vocês estão hein? Que boinha! Eu não passei pelo pessoal aqui, tudo balançando bandeira pra política Eu não lembrei da minha época Ah, velha Maria, me escondi atrás da bandeira Era uma vergonha da peste, mas precisava do dinheirinho, né? E aí a tranca da coordenadora sempre vinha pegar no meu pé Porque eu sempre tava por trás da bandeira Tem que dar a cara, tem que dar a cara, balança esse pau Ah, vou tirar, vou tirar, a perseguição da peste Digo, me bota no santinho, miserável Pra mim abrir porta, porque a gente chama de abrir porta, né? Eu vou abrindo, aí a mulher do prefeito A mulher do prefeito se conversou com ela, eu disse Moça, olha, é o seguinte, me bota no santinho Que eu gosto de conversar, me comunicar Pra não ficar com a peste da bandeira na mão, né? Porque na época eu estudava Aí o povo da escola passava e ficava amangando de mim Você vê, era a gota, viu? E aí, meu irmão, ele no sol quente Vup, 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 vup com a bandeira Aí o povo dos outros carros passavam esculhambando Porque eles esculhambam a gente Da Havaia E a gente só ganha o nosso trocado ali Ela tava lembrando Ah, fiz muito isso, meu irmão Muito Mas você vê, sempre tem uma diaba da coordenadora Pra ficar ali dedurando Que vai ser expulsa, inclusive Se não ganhar Entendeu? Mas tá ali, né? Fica só dizendo Balança o pau, balança o pau E eu vup, vup, vup Balançando o pau, doando o pau lá na cara dela Entendeu? Nunca esqueço, mas também era 80 conto Todo sábado Ah, meu irmão, ele ficava até Porque pra pagar uma noite, já viu? Pra pagar uma noite Porque você tem que ficar esperando A todo Vindo as caminhadas Saia a noite Pra ganhar aquele trocado Mas ajudava tanto, menino Vige, meu pai Eu me sentia rico Pra eu na época que eu me sentia rico Era na época de campanha Mas também era um dinheiro que Vinha e ia embora na mesma hora Porque a gente saia de lá Ia tomar coca Ia comprar coisa Ia tomar pitu com coca Era pitu com coca Aí o dinheiro todinho Do balançado de bandeira Entregando o santinho Já deixava lá mesmo Ia pra loja também, sabe? A gente descia com a camisa azul Tudo de fardinha Se achando, né? A gente ia se achando Aí na época Já pra que agrava o Lucas, né? E aí, meu irmão Uma vez ele passou Aí lá vai eu esconder a bandeira E ficar fingindo Que era o coordenador da equipe Ficar fingindo Que era o coordenador Da equipe da bandeira Esse pivotão Tem 16 anos por aí, mano Mas eu sempre lá Chumbetando a primeira dama Sempre chumbetando A primeira dama Que a primeira dama Ia me arrumar um emprego Era babado, viu? Aí, ah, meu marido Nunca esqueça Um dia que a primeira dama Chegou pra mim Eu comendo milho Aí ela disse Se eu comer um pedaço Aí tipo Aí eu fiz questão De mostrar pra todo mundo Que ela tava comendo Meu pedaço de milho, né? Era uma coisa, mano Era cada briga Era cada discussão No fim Todo mundo querendo ser Carro comissionado Tá sempre quebrado Da pobre É o que, querida? Eu vou pensar Se a bicicleta já muda Já quer tirar aqui Ah, e pare de sotaque, viu? Que você nunca viajou pra São Paulo Olha, quer tirar Hum E aí, amor Como é que tá? Quais novidades? Novidades Não tem nenhuma novidade Nunca teve novidade Dentro dessa vila Ih, gente Como tá revoltada E que precisa de ver essa, hein? Isso é porque Tu não trouxe ela, gente Eu menti, querida Pra você Você mentiu Ele disse que você não trouxesse Ele não Ele disse que você não trouxesse Ele ia falar na sua cara Que era pra trazer Ele quem? Quem? Pia Tano disse que ele não trouxesse A bicicleta Você disse pra mim Ele tá fechado na boca Não diga isso com ela, não 7 com 7 7 com 7 Vai Não acho que é Como é Como é Anabelle Como é Vem cá, menina Feminista Vem cá Ela vai falar Essa menina é muito pra frente Não, gente Vá Quanto é 7 com 7? Não sei Tá vendo? Não tem de ir pra escola 14 Que 14? É 18 Aprender também É 14 Que 14? É 14 Arrepreendido Crê em Deus Pai Todo poderoso Olha Como é que pode, né? Ele tá com a da colchona Eu Eu amo você Muchão, muchão, muchão Eita visual doido Caralho, velho E o que foi isso, hein? Meu irmão Que estilo é esse? Você viu Faz nova barbearia Aí o cara disse Meu irmão Você tem que ficar bonito Pro carro e o maio Pô Ele vem Ficar lindo e maravilhoso Caralho Tô louco pra ver É o cara real, velho O que? Pergunta é muito Tá vindo do ar Porque o Juca Ela vê bonitinho Ei Juca, pelo amor de Deus Eu encontro você De madrugada, meu brother Os caras estavam falando Os caras estavam falando Por que você não me leva Pra viajar Eu disse Os caras disseram Seu meu seguidor E não é tudo no seu tempo Você vai tirar um dia Que ele vai me levar Pra viajar Aí tem que esperar Nova oportunidade E o que é que você tem feito E o que é que você tem feito Por aqui Olha ele Vem a cara Da onde? Da minha casa E vem eu fazer o que por aqui? Vou na casa da minha avó Já está dentro do meio da rua? Já vendeu geladinho hoje? Olha Esses dias Eu não estou fazendo geladinho É bombom e calcada Por que? Porque nessa chuva Aí o povo vai chupar A geladinho vai adoecer Mas por que você não está fazendo Geladinho quente? Faça geladinho quente Faz geladinho quente Pera aí Não se meta Faça geladinho quente Que as pessoas compram Compra não Compra sim Agora eu queria perguntar uma coisa Pergunte Depois grava Não, mas vai me pedir alguma coisa Vai embora Vaza, vaza, vaza Vai, perdeu Perdeu a minha E Deus brabo Vem me perguntar Venha Vai me pedir uma coisa Venha Olha como já é espertinho Depois grava Não, você tem que perguntar para o Brasil Minha mãe ganhou uns kits da minha avó E ela estava vendendo E sobrou saber se o senhor gostaria de comprar um Comprar o que? Um kit? E é um kit de que? Não, é só um Ah, é só um? Meu filho, você não pegou Você não pegou esse tubo da sua casa para vender não? Não Ah, para ver Isso aqui não está com cara de novo não Deixa eu olhar Esse menino é um golpe, viu? Que pai, querido, pelo amor de Deus Não deixei Não, também não Pega aí Aí você quer vender esse kit da sua avó Não, é um kit É só um E a minha avó deu a minha mãe Sim E sua mãe sabe que você está vendendo o shampoo que ela ganhou? Foi Foi E você quer vender por quanto? Tá de Não sei, você não olha nos meus olhos Você tem dificuldade de olhar nos meus olhos, viu? Tá de 20 Não, tá de 15 reais Não sei E quanto é? É melhor de mil Ah, peraí mulher Para confundir o menino E você já veio no Faro para vender esses dois shampoos, foi? Não É, porque quando eu estava no ponto do ônibus Aí eu vim passando, né? E para completar eu perdi o ponto Foi desse ali Aí aproveitei Já que eu dou aqui, né? Vai ver que ele esteja lá É, vou levar dois shampoos para vender Só tem dois E sua mãe está sabendo que você está vendendo os shampoos dela Tá Mas ela não sabia que eu ia encontrar tudo, né? Mas ela vai ficar sem lavar o cabelo? Não, mas ela separou dois para ela Ah, então ela ganhou quatro, foi? Ah, deixa eu dizer Não, ela ganhou mais que quatro Você vai vender esse aí Aí vai vender essa venda Eu fico todo Porque que você vender só esse aí Vai acabar isso tudo E ele vai sem nada Você não falou nada com nada, menina A boca É, é assim Ela ganhou um monte de coisa Que minha avó pegou Mas ela não olhou Que é... Quantos eram? Aí deu a minha mãe, né? Tô achando tão enrolado Você tem cara de agiota Tá dando enrolado Você não tem uma máfia, não? Com você e sua mãe E esses shampoos, não? Me dê o telefone Vou pegar pro Conselho do Zé lá Aqui, rapidinho Pega Ei, gordinho Ei Ei, gordinho bandido Ei Ele tá feio do... Eu não confio nesse gordinho Olha, menino Manda Ele tem cara de agiota Vão os dois Peguem ele pra mim, vá Peguem ele pra mim Traga ele aqui Traga Pega ele, pega 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 ele Traga as coisas Menino, que gordinho bandido, rapaz Isso é máfia Encurralem Olha que tá fora da malidade, pá Pega aí Tá fora da malidade Tá não Eu vou dar você, viu, inclusive, viu? Pega Tá fora da malidade Meu filho, pelo amor de Deus Olha Tá aberto, usadinho, viu? Tá não Anabelle fez o trabalho sujo Vem cá, meu duende mágico Pega aí Pega aí Sem agressividade Eu vou comprar Me deu outro Cadê? Deixa eu olhar Tá, tá, coisa Pega E se sua mãe Vinha buscar depois Esses shampoos? Pera aí que eu vou perguntar Pra mim Mulher, pra ir Você é mexerida Hein? Então, os dois Por quanto? Fica 30 Vá Vou comprar Miguel 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 Posso pagar depois? Faz o preço É verdade que você anda com um monte de telefone no carro Um monte de telefone É que era de agiota Pare com isso Não, menino Quem disse isso? Minha tia Sua tia mentirosinha Não, mas isso é ela não, viu? Ela vai ver, querida Tome, vou pagar a vista Me dê os shampoos pra cá Certo? Se sua mãe Venha buscar Esse shampoos Não vai dar bronca A mulher Ele tá ali Porque eu tô com medo De se aparecer com a televisão Daqui a pouco vai me vender Mas, olha Presta atenção Meus guarda-costas Vão estar sendo aqui, viu? Pera aí É, a mulher Ele tá ali Pergunte logo Porque senão A mãe dele tá não A mãe dele tá não Eu deixei a minha galera De olho em você, viu? Eu vou chamar a mãe dele Viu? Eu tô achando estranho Suspeito Já tá usado Miguel Pelo amor de Deus, Miguel Tá não, tá não Então eu vou ficar com o shampoos Tá certo? Tô morando a validade atrás Eita, gordinho Pega Pega eles Eita, gordinho Vou chamar a polícia, viu? Vai pra fé bem Recebi esse recebido aqui Aí eu vim pra Capavila E como eu cheguei na vila E ela mandou o respite Pelo celular Diz que tá grávida Diz, me diga agora Você tá grávida de Regina? Eu ainda não sei nem O povo tá dizendo Regina, pelo amor Não Eu ainda não sei A mãe disse a ele Ainda tem que fazer o exame Mas o povo tava falando É mesmo Serra, Júlio Ele devolveu a nossa casa Ele devolveu outro troço É de outro troço Branca, fica na sua Não, é não Aqui é só eu e ele É sempre eles dois Viva, só ele e ele Não De outro que, Mina É de outro cara que a se fez Claro que não De jeito nenhum Viva, deixe de graça Viva, deixa de graça Viva, tipo, vai ser essa, Diva Tipo, fica assim Tipo, o cara docento, tá ligado O que é que você acha? Porque eu sou louco, velho Louca, riado Os 40 pneus Pra ter um filho No fundo do meu coração Com essa mulher, tá ligado? Mas ela tá dizendo Que não fica lá com ninguém Eu acredito nela Ficou nela Só fica com ele mesmo Meu Deus, pombinho, né? É, pombinho Juca, pelo amor de Deus Algum momento você vai ser preso, não, né? Vai, Carlinho Ficou um batalho No dia de um aniversário Tô achando você com tanta prata Que tanta prata é essa? Que o medo de me cuajoso Não, velho Não, velho Olha pra isso aqui, Carlinho Os anel O bicho é Isso é tanta prata O bicho é bonito E o cabelo dele, você gostou dele? Eu mandei Eu achei a cara dele Oi, meu fofinho É, lembra que eu falei de telefone? Sim É porque eu tenho um Instagram E o telefone que eu tô Pega aí, Anabelle Eita Pega Pega aí, criança Ajuda aí, vá Eu não posso rir, não Pega aí Parei com isso Gente, que caos Por isso que eu perguntei Porque eu tenho um Instagram E tá ruim Meu Deus, que vontade E fica muito ruim de movimentar Por isso que eu perguntei Aí você quer um telefone Que caos Gente, menina Minha, parece ser cão Minha, cão Menina, tá ótima Já entendeu que você Pega aí, branca Devam bater na criança Não, ela caiu Gente, que caos É por isso que eu não gosto de vir Tira ele daqui, vá Tira ele daqui Tira ele daqui Vai Leve ele daqui Vai Antes que eu perca a cabeça Que esse gordinho, vá Pega a cabeça Vai Dá-lhe pau Dá-lhe pau Gordinha giota Dá-lhe pau, minha gangue Gordinha giota Caralha Gordinha giota Eu tô comendo Eu tô comendo Tá comendo Eu tô comendo Eu que eu sim Eu comeu o quê? Eita Vai lhe desigar Coma, coma, coma Coma, tá em cá Coma Coma Entendeu? Coma Isso Pode sentar Coma sentado Que loucura Besteira Olha Tá com nojinho do pai Tá com nojinho Tá com nojinho Ei Nojinho do pai Não acredita Não, ela quer Ela quer Eita Como é que pode Com nojo do pai Vou mostrar o quanto ela te ama Vem aqui Amassa o bolinho Que ela quer um bolinho Vai Amassa o bolinho na mão Ela quer um bolinho sim Vai Faça um bolinho pra ela É sua filhota Isso Venha Vai comer o bolinho sim Cacinha seu Vem dele com mais Como é que estão, hein? Tudo certo? Tá tudo na paz De Deus Amém Tá tudo na paz De Deus Ainda não Ainda tem Nenhum negócio Pra acertar Com o carinho Não, comigo não De jeito nenhum Tem negócio nenhum Pra gente acertar E pai Quito Que o senhor achava Que ia ser um homão Da porra Mas pai Quito É isso É o homão É o homão É o homão É o homão É o bicho É bonito É bonito Eu acho que no fim das contas Ele come É bonito de que Com Ele come Ele come Ele come Ele come Ele tem uma cara De que Me tem Deu na porra Ah, tá É, 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 é É, é É, é Puxou o papai Puxou o papai Puxou o papai Puxou o papai Ele, ele deu o dinheirinho Que ele foi ator na novela Deu Eu mandei dele Tem uma geladeira O rapaz Combrou isso nos segundos Ele me deu o padrão Foi mesmo Ele é um homem comprometido É, é, é Galego É um homem comprometido E aqui é um galinhão É, é, é um galinhão Né? É, galinhão Esconda as cabritas Esconda as cabritas Eu completando o ano Ninguém vem me dar um beijo Essa mulher entra do nada De Mortícia Adams Aqui com o bolo Brilhoso na mão Quantos anos? Trinta e seis Bote o quarenta Que todo mundo Quarenta Quatro E Dois meninas Gente Vocês esqueceram Meia data Sai da frente da novela Eita como ela tá bonita Parabéns André É bolo de verdade É bolo de foto É bolo de verdade Aqui foi a unha É mesmo Fez foto Foi de blogueira Aniversário E vai ter parabéns Hoje não Eu fiz o bolo Para tirar uma foto Mas Tá vendo como vocês Estão cada vez mais Digitais e menos reais Fez o bolo para foto Mas não fez o bolo para festa E aí? Porque eu não vou Comemorar no peba Você não vai começar Na patel Buchada Vai ter um monte de coisa Eu não vou Querida Sai daqui para começar A patel Na embuchada Uma hora dessa 36 né Andréia Você tá ótima Viu Para quem tá velha Abraçem aí Gente Abraçem Parabéns Derrama Senhor Tá ótimo Sai da frente da novela Querida Ô mulher Mas você viu aqui Vai choque Eu choro Eu tô recebendo tanta mensagem As pessoas amam você Andréu É sério Sai da frente da novela Andréia? Pessoa que eu nunca nem vi Sabe? Dessejando amor Mas você vem lembrar É claro que você esqueceu Ele lembrou o mês Eu esqueceu o dia Eu esqueci o dia Eu esqueci o dia Eu esqueci o dia Eu esqueci o dia Quer um abraço? Quero Eu quero Eu não gosto muito de abraço Mas eu queria Eu sei Não sei se eu tô muito pra abraço Ô amigo Vai E o que é que você quer Peraí meu amor E no seu dia O que é que você deseja Pra você mesmo Ai Calha a boca Eu quero Você quer Dinheiro Você quer Grana Você quer Buf Fufa E nada Saúde Tem saúde Que sou agosto Nunca vi essa minha Adoecer Eu esqueci Eu esqueci Eu sou tão insignificante Não mulher Você tem muita significância Você não deixa Ficar insignificante Você vem lembrar a gente Você gostou Seu bom Eu vim atrás De mim mesmo Parei o taque Parabéns Você quer o que? Eu Um abraço Puta que paguei É isso que me dá Eu não tô afim Peraí Querida É sério Eu tô sendo atacado Peraí Eu amo demais Quantos anos? 36 é? É Meu Deus Muito especial Eu tô com mega rap Só bota a mão aqui Chega na rua O cara não tá Não consegue nem ser carinho É emocionante Porque a pessoa Bota a mão no cu Mas tá É muita Eu não sei Eu não tô afim Eu juro Você dá claro Mas eu sei que é especial Pra você Entendeu? Eu tô aqui forçado Você dá claro Parabéns Você não Tá bom Calou Eita Coisa Olha Eu dei abraço Mas ele tá deixando Mas vai Porque ela gosta Então eu vou fazer o seguinte Você vai fazer seu aniversário sábado É Uma festinha Eu vou Não amanhã eu vou Aí eu dou um abraço bem verdadeiro lá E hoje eu também Uma aulinha Esses dias também Uma aulinha Mas tá abraçando Que você É Tô ótimo Aí eu tô dizendo Aluguel Uma casa Top Viu Vai caber todo mundo Vai caber Você senta ali meu amor Um pouquinho Porque também você É pegajosa Pra cacete Não a André É assim Sempre é assim Ela vem Onde ela tiver Pra anunciar Que aniversário É dela No dia do meu aniversário Eu fico com vergonha Eu fico com as pessoas Não querendo nem saber Que você vê como é diferente Como é estilos De pessoa diferente Você quer me matar Você cantar Parabéns no restaurante Ela traz o bolo Aí tipo assim É meu aniversário Sabe Você fica sem reação Porque a pessoa Quer um Que você faz o que É babado Como as pessoas São diferentes Né gente E uma coisa também Que as pessoas Tem que normalizar Quando as pessoas Esquecem o aniversário De quem a gente ama Entendeu Porque tem que lembrar Você que tá fazendo Um ano no meu Então a gente fica com raiva Você esqueceu O meu aniversário E achou Você aqui nasceu Eu não fico com raiva Eu não fico Agora que você tá bonitona Tá Não vou mentir Bem cuidada Ó Tá linda Doida pra chorar Jai Já chorei Já chorei viu Não Já chorei Fica aí que eu vou Botei uma foto sua Pra o pessoal E desejar parabéns Deia você tá linda Tá linda Não tá Cadê Gente Gente Ela tá toda especial Hoje Você tá feliz Deia que eu tava Completando o ano Não é Geralmente Então não fico não Fico mais velho Eu fico Tá emocionada mesmo Ainda Por que hein Eu fico Gente É sério Tá pesado Mas por que Ainda Me conte Por que Amigo É importante Saber isso Eu tô mais feliz Pelo Instagram Você sabe que Deita ali tanta mensagem Boa que eu tô recebendo Mas as pessoas gostam de você Mulher Você é doida Você não tem dúvida Você é especial Com muita gente Entendeu Marido disse alguma coisa Seu marido lembrou 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 sim Já post Viver a foto Antes de mim Antes de não Porque vai passar Sou eu É interessante Ver pessoas Que ficam felizes Com o seu aniversário Porque eu não sei Eu não fico não Não vou fazer uma foto Bem bonita Fica assim Sorria Vai sim É o aniversário dela Tá linda Segura Parou Parou Tá linda Andréia Fala aqui Já que você tá tão emocionada Com as pessoas do Instagram Tudo que você sente hoje É seu dia Ai gente Só gratidão Mas sério Vocês mudaram minha vida Você também Carlinhos Que me deu oportunidade De conquistar muitos sonhos Eu fico assim Tipo Olha gente É sério Eu vou dizer a verdade Quando eu tô Assim Tipo Pera Tô feliz gente Vocês mudaram minha vida Eu tô comemorando muita coisa A razão da minha existência As minhas batalhas Entendeu Meus sonhos Conquistados Eu tô até tremendo E é isso Eu também te amo Você o que? Eu sou o que? Eu sou especial Não Não Mas eu vou pro aniversário Na casa Da casa do Peba Certo Pra gente se divertir junto E passar esse momento com você Combinado Com sua família Esse bobo tá pesando não? Não Não né Você tá pesando tanto Vamos comer É de verdade mesmo? É ó Tá até furando o bichinho A Del ao mesmo tempo Ela tem uma inocência Uma coisa de menina Uma coisa de Sei lá né 36 anos Mas parece que a menina Continua aí Ao disser o menino Vá atrás de um pastel pra mim Meu Deus Parece um bicho morto Quero não meu irmão Parece uma batida Cadê meus dois velhotes? Ela é crente agora Se batizou Quem? Ela se batizou É crente mamãe Grite não existe Ela com o rabo de fora Mamãe julgando a menina Viu? Mas ela se batizou Já foi Andaci O que que tem? Pode ir dar uma Andaci Olha Uma puta essa Mamãe não Ela não vai mais Descer isso Mas nunca viu Eita Mas nunca Viste a roupa Desce ela Aí vestida Pra dar-se de roupona Mamãe julga viu Que puta se batiza Mamãe Só tem que parar De julgar o povo Mamãe Que puta A menina tá se batizando aí Oxe Já viu Andar na igreja julgando Quem se batiza Não pode dançar assim não O vigílio não gosta Porque eu danço Ah Ai Ai daê velha Ah mas eu danço Não tem nada a ver É bonita ela A ponte Se batizou Mamãe Mamãe Pelo amor de Deus Olha como ele lembra É a mira É a igreja E bota peito Anda com o rabo Todo de fora Mamãe O mundo mudou O mundo mudou O que? O mundo mudou O mundo? Ah O vizinho gosta dela Ele disse que não queria não Comandar a sassã Mamãe Mas não tem como A senhora fazer assim não Mamãe A senhora tem que se enxergar Você gosta do vizinho? Você gosta do andar assim? Você quer que eu ande assim? Não Não quer não? Olha Mas não vai ficar igual não Meu amor Eu tô velha Aquela tá nova A moçada pequena O homem tá julgando A Yane aqui Desde cedo Oi A cultura foi Surou a cultura ela? Não Sei não O vizinho gosta dela Bonita Mamãe recalcadinha Viu? O vizinho quer pegar ela Não vai pegar não Mamãe Ela não Quer pegar ela Olha Olha Quer não papai Se ela quisesse Quer toda ela A gente olha As imitações São muito legais Só que ele vive O que é essa A gente todo É sensacional 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 Letícia Exatamente isso Eu tô muito Como minha mãe Como minha mãe usa aparelho Desde sempre Aí Eu sempre imaginei Que eu vou abraçar ela Que eu vou abraçar ela Eu tô abraçando um robô Porque sempre Sempre ela pita Tá vendo? E quem não conhecia Que ela não escutava Que ela usava aparelho Sempre ficava Toda vez que ele vai abraçar ela Ela começa a pintar Imagina namorando um papai Tá vendo? Não é interessante, né? Do nada Viada Menina Mamãe Acaba com isso Ainda é a Yane, viu? A recalcada Que é papai Bate o punhete A internet tá muito chatinha Muito chatinha A barra precisa voltar Com urgência Precisa voltar Precisa voltar Depois do curso A barra precisa voltar Um dia atrás do outro É o que, mãe? É o que, mãe? Presta a mão É mesmo, mãe É mesmo, mãe Tá achando graça, né? Vai Vai se mexer na cama Amanhã eu vou apresentar Jim Kel Pra Cristiane Castro E por que não tirou do seu? Eu tô certo, filha E por que não tirou do seu? Cadê? Meu Deus do céu Vixe, meu pai Tudo bom, meus amores? Como é que minhas filhas estão, hein? Tá sorrindo Pra que tanta boneca, hein, velho? Não, vou querer mais Olha Eu disse assim Quando eu morrer Eu tava tudo arrumado Dentro do garçal Arredor Olha que loucura Mas você não vai dar essas bonecas Mas você não vai dar essas bonecas Deixa aí Quando eu morrer Ela é cara Essa boneca é cara Mas a senhora não vai morrer, não A senhora não vai morrer, não Deixa aí Eu não dou a ninguém Meu Deus Será que é alguma coisa de criança, gente? O povo sabe As vãs sabem que eu gosto de boneca Quem? As vãs sabem que eu gosto de boneca As vãs é carro As vãs As vãs É Juliana A Juliana Ana Clara Ana Paula Carrinho Michela Quem? Michela A Michela do Sarau E essa aqui? Essa ali é a Luca E essa Marisa Peraí, tá faltando um Essa é Maria Maia Mãe do Carrinho Maia Parece com ela mesmo, mãe Já tem outra prece Meu Deus, gente Será que isso de mamãe Será que Ela tava entendendo esse vestido Será que isso de mamãe com as bonecas Tem alguma coisa a ver com a infância dela? Dela não ter tido Deve ser, né, gente Ela gosta mesmo Ela brinca com elas Às vezes ela tá lá dentro Pinteando o cabelo A gente tem o vestido Que coisa Ai, gente Olha E bate nela também, viu Quem é essa patonha? É a Tamaria Maia É Ninguém namora ainda, mamãe Que é tudo criança É tudo recém-nascido Vou botar no meio da rua Pra desfilar Vai botar elas pra desfilar Vai botar elas pra desfilar No dia 7 de setembro Outro boneca Outro boneca Ai, tô aqui, né Quer ver eu apitar? O que? E aí, cara Olha Pedi, coi Eu ganhei dinheiro Até botou dinheiro pra correr justo Botou o que? Pra ganhar mais Botou dinheiro pra correr o que? Pra correr justo Pra ganhar mais Ganhou mais Quanto? Olha, fazendo aplicações Do banco Diga, fazendo aplicações Ei, venha dar algum beijinho Beijo, boa noite Que Deus abençoe muito a sua vida Tá? Chega A menina tá aqui pra dar risada novamente Vem cá Tudinha, você é o Luca Ah, você é o Luca Tô escrevendo feio Quebra a cabeça dela Aqui, olha Quem é esse, mamãe? Do meio da gente Você é o Luca Nenhum dos dois, mamãe O que o seu irmão tá fazendo aí? Olha Das sete Aqui, olha Você é o Luca Eu pensei que é o Luca E a avó dele É Mamãe que não dá a ver Quem é esse homem Que tá no meio do negócio, mamãe? Não, o Luca É você Sou eu, mamãe Esse homem Esse aqui? Ah, mas eu tô sem volta É porque eu tô tentando entender Quem é esse homem aí No meio da gente Não, deixa aí Eu não vou deixar Mas eu tô fazendo um trisal nas fotos Ela botou a gente no azulejo Não, deixa aí Amanhã eu vou apregar